Bom dia, boa tarde, boa noite povo do canal, espero que estejam bem, todos muito bem. Hoje nós estamos aqui na Praça do Patriarca, rua direita, rua São Bento, deixa eu abaixar aqui, porque tem um pessoal que não gosta muito de ser filmado, é um pessoal que mora na rua, eles não gostam muito de aparecer. A rua São Bento é uma das ruas mais antigas de São Paulo, aqui é onde ficava a muralha que defendia a cidade, dos ataques indígenas, isso no começo do período colonial brasileiro. Vocês podem notar que ainda tem loja fechada aqui, que não reabriu, depois de tudo isso que passamos em 2020. Aí. Eu deve ir zoar aqui. E aí. E aí. E aí. Olha, olha, três anos existe, é quase uma hora. Largo do café. Largo do café. É um lugar complicado para gravar, porque tem muita gente e tem gente que não gosta de ser gravada, né? Bom, pessoal, é isso aí. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. Compartilhe com quem você quiser. Compartilhe aí e vamos que vamos. Depois tem mais. Até mais!